Se você pegar toda a revista de propriedade industrial, a RPI, que é onde o INPI publica as informações sobre registro de marca, você vai poder verificar na parte de indeferimento os principais motivos de indeferimento das marcas. E esse trabalho que eu faço aqui de trazer conteúdo para você é muito importante por causa disso. Porque essa informação, eu estou tentando alertar você que o processo não é tão simples como parece e que tem muitas pessoas igual você que não entendem disso e acabam tendo um resultado de ter a marca indeferida, tá? Olha só esses dados bem recentes aqui. Vou até botar para o outro lado aqui minha carinha, para que você possa olhar junto. Ah, não achei para deixar aqui mesmo, tá? Olha esses dados aqui. Esse aqui é um relatório que sai todo mês do INPI, tá? É um relatório. Esse aqui é um relatório de outubro de 2019. Não vou subir todas as páginas, só para mostrar para vocês o que é do próprio INPI. E aqui nós temos, nos últimos anos, nesse relatório, as decisões do INPI e vários pontos. Então você vai ver que aqui no primeiro item são concessões, ou seja, marcas aprovadas, indeferimento aqui no segundo item, tá? Pessoal, vamos lá. Aqui, ó, primeiro item aqui são concessões. Aqui, concessões segundo indeferimentos e arquivamentos de pedidos de registro de marca. Eu vou focar só no último ano aqui com você, vou ampliar aqui. Então aqui nós temos as concessões e aqui nós temos, nesses dois pontinhos aqui, indeferimento e arquivamento. Que eu quero mostrar para vocês que é um dado muito relevante, tá? Vou fazer aqui. Só no ano de 2019, o INPI aprovou 162 registros de marca. Ou seja, ele, deixa eu ver aqui, concedeu, né? Ele deu o direito de registro de marca, lá, concessão de registro de marca para 162 mil pedidos de registro de marca, tá? Ou seja, é muita, muita marca registrada. E você, de repente, está aí perdendo tempo e essa marca já pode estar registrada também por outra empresa, tá? 162 mil pedidos de registro de marca. Olha esse dado importantíssimo abaixo, tá? Nós temos indeferimento e arquivamento. Indeferimento é o primeiro. Foram indeferidos, foram negados 67 mil pedidos de registro de marca. E foram arquivados 70 mil pedidos de registro de marca. Somando esses dois aqui, nós temos aí 67, eu não sou o cara melhor de matemática, então vamos para a calculadora. 67 mais 70 mil, 137 mil pedidos de registro de marca. Ou arquivados, ou indeferidos. Essa é uma informação muito importante para vocês. Por que que é importante? Porque só vem reforçar aquilo que eu falo toda aula e toda terça-feira aqui e na maioria dos meus vídeos. Você precisa estudar o que você está fazendo. Precisa entender da legislação. Para você não ser mais um desses 137 mil empreendedores que tiveram suas marcas ou arquivadas ou indeferidas. Vem comigo, manda sua dúvida, comenta nos vídeos o que você está achando que é muito importante. Eu levo muito em consideração todas as suas dúvidas. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.